Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E hoje nós temos mais um desenho de adivinhar com todos esses personagens do desenho da princesinha Sofia. Então tá, fofuchos, vamos começar a colorir! Primeiro desenho da princesa Sofia e ela vai se transformar numa personagem que morre de nojo de tudo! Legenda por Sônia Ruberti E a nossa personagem é a Nojinho! O Esquilinho Kiki vai se transformar num personagem Caipirinha da Turma da Mônica. Ai gente, tá muito fácil esse, né? E acertou quem disse que é o Chico Bento! O Príncipe James vai se transformar em um personagem do PJ Masks que se veste todinho de azul! E marca um pontinho aí se você falou que era o menino gato! O Clover vai se transformar em um dos amigos do Bob Esponja e ele é uma estrela do mar! E aí E aí E acertou quem disse que é o Patrick! A Princesa Sofia Sereia vai se transformar em uma princesa da Disney que tem vários amiguinhos anões! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ponto pra quem disse que é a Branca de Neve! E por último nós temos a Mia Ela vai se transformar em um ratinho que apronta todas as travessuras com o gato! E aí E ponto pra quem disse que é o Jerry! E é isso aí pupujos! Esse é o meu vídeo de hoje pra vocês adivinhar! Eu espero que vocês tenham gostado! Quem adivinhou 1, 2, 3, 4 ou todos os desenhos deixem um comentário aqui embaixo pra mim! Um super beijo no coração de todos vocês! Fiquem com Deus! E a gente se vê amanhã então! Tchau!